Campanha Regional de Vacinação contra a Covid-19 Atualize os seus contactos no Serviço Regional de Saúde. Contacte o seu Centro de Saúde ou acede ao Portal do Utente em www.cesarame.pt barra Portal do Utente. Para mais esclarecimentos, ligue 800 210 263. Consulte o site www.covidemadeira.pt ou use o nosso endereço de e-mail vacinação arroba cesarame.pt Lembre-se que a pandemia não acabou. Atitudes responsáveis fazem a diferença.